E aí amigos de YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil 4 versão Ultimate HD para PC Continuando aí o detonado, agora é o vídeo número 24 Então let's go galera, vamos que vamos aí continuar essa aventura épica Deixa eu ver como é que tá, deixa eu só combinar essa plantinha E bora lá né, que agora a gente vai enfrentar aqui o Krauser Aqui atrás tem um barril né Pessoal que tá chegando aí no vídeo, não esqueçam de avaliar o vídeo com gostei e adicionar os favoritos Pois ajuda bastante na divulgação, beleza? Tá, vamos usar essa plantinha pra ficar quase 100% Então, vocês dois estão todos conectados agora, não é isso? Onde está Ashley? Você realmente quer saber? Não, ela está além dessa porta Mas você vai precisar de três insígnios para abrir O que você vai fazer, Krauser? Tem um no centro e outro no centro E deixa eu pensar, você conseguiu a última? Muita calma nessa hora Vamos com calma Deixa ele aparecer aqui que a gente mete a faca nele Ai filho da mãe Toma, trouxa Caralho, mano Filha da mãe Tá, vamos pegar tudo tranquilamente agora Aqui tem Munição de magno Deixa eu usar essa plantinha aqui também Sem pressa, de boas Nossa, que mentira Esse comando aqui no PC parece que ele falha às vezes Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui Espera aí Ah, filho da puta Chegou perto Hum, pronto Caramba, mano Era para ter ficado um pouquinho mais para frente aqui Deixa eu usar uma planta para ficar de boas A gente poderia ter ignorado aqui E passado direto Mas Achei melhor fazer isso, né Deixa eu voltar aqui Que tem munição de shotgun também Ah, ele tá ali em cima Ah, ele tá ali em cima agora Bom Ele não quer me dar paz Eu posso ver todos os movimentos Eu posso ver todos os movimentos Você tem uma riding Tem um ciclo para o mundo, né Você tem um ciclo que ele está tratando com, não? Tem um ciclo que ele está tratando com, não? Deixa eu pegar aqui umas coisas Antes da gente Empurrar ali a estátua, né Caramba, já estamos com o inventário lotado Já, hein Bom, depois eu arrumo ele Pronto Abaixou aqui a grade, né Agora a gente puxa essa alavanca E vamos que vamos Ah, ali tem uma sombra Foi muito rápido, mano Eita porra Olha onde os robôs estão, velho 19, hein Ai, caramba Nossa, primeira vez que eu vejo os robôs vindo aqui, velho E aí E aí E aí E aí E aí Tá bem de boas Olha só Olha só E aí E aí E aí Ok, vamos pegar aqui a última peça Aí vai ter aquela cutscene clássica, né E aí 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 Puta, não acredito Que aconteceu isso Puta, não estava nos planos disso Puta, que pariu Despertei errado Na hora que ele pulou Ah, agora pra pegar ele na faca Vai ser zica Deixa eu ver aqui Puta, que merda Perdi a chance de matar ele na faca Ali, velho Puta, que pariu Ah Cara, ele foi pra trás Nossa, não dá Puta Puta, não deu pra atirar nele, velho Quando aparece esse comando Não tem como a gente tirar mais Ó Não acredito, viu, mano Nossa, é tão fácil Matar ele na faca, velho É só Naquela hora que estava aqui No começo aqui, ó Era só ter apertado o comando A corrida pra frente dele E matado, velho Só na faca, de boa Puta, apertei errado Na hora que ele pulou em cima Tá, vamos continuar Tá, vamos lá Bom, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui agora, né? Então, parece que você também matou a Crouser. Como eu vou retornar minha apreciação? O que você está falando? Eu pensava que ele estava com você. O que você está falando? Você realmente acha que eu confio em um americano? Para te dizer a verdade, eu estava contemplando como tirar ele, mas graças a você, isso não é necessário. Você estava apenas usando ele desde o começo. Oh, eu devo lhe dar para você. Você demonstrou um pouco de promissão por matar a Crouser. Quando sua assimilação com Las Plagas está completa, eu vou te servir como meu guarda. Infelizmente, eu vou ter que declinar sua oferta generosa. Eu tenho engajamentos antes. Encontre sua inteligência, enquanto você pode. Agora essa parte que é chata para a Dedéu. Verifique a pressão dessa pálvula. E você? Ei, aqui! Viste algo? Não há problema. Eu especializante. Estou muito bom? Eu atrivo os caras e te moviver com os caras. Coloca você. Kill пуg! ält revira de massa veronda. 요. I hear a star. Tá, vamo lá. Tá, vamo lá. Vou correr aqui mesmo, fazendo missão de shotgun. Esperar, vamo parar de tirar. Hummm... Boa! O que eu lhe faço? 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 Os sous-pintos... O que eu lhe faço? Um bom negócio Tinha esses cara ainda, eu tinha esquecido Tinha essa! Ah! 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 Não vai ter de se copiar! Ah! 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 O cara está fazendo o trampo dele ali, né? Pô! Caralho! Ah! Aham! 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 Aproveitar que ele já fez a limpa aqui em cima Esperar O cara do helicóptero está acertando os caras ali Facilita para a gente O cara do helicóptero está acertando os caras ali Aqui, a plantinha Vamos dar boia aqui também Hum, tem sorte Opa De boas Granada Caralho, esse cara dá 15 mil, tinha que ter esquecido disso Opa 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 Essa parte é sequência também, né? Opa Essa parte é sequência também, né? Então vamos esperar esses pangaré virem aqui Então o cara vai vir aqui antes O cara vai vir aqui Que embassa mano, olha É pra hoje meu filho 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 Vou esperar ele explodir ali Ai o cara me mata rápido mano Foda-se Boa Desculpe! Acabou morrendo! À toa! À toa! É! É! Ah! Vou vazar! Vou sair de fora! Agora vai ter mais uma... Cine! 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 E aí Ah eu tô vendo aquela estrela ali mano é isso aqui ó esse tesouro aqui galera Sim Ah Leon you okay? Yeah Oh Oh Desculpem, Adel. Nós precisamos sair do seu corpo. Sim, mas antes disso eu tenho que salvar Ashley. Ok, vamos dividir. É, mano. Deu um ataque louco aqui no Leon, né? Ah, porque ele tá com as plagas aqui no corpo dele. Mas lá na frente a gente vai dar uma eliminada desse Bragg Knights. O cara aqui tá muito bagunçado, viu? Deixa eu parar e dar essa arma. Aqui também. Eita, boa. O presuntão aqui tá ativo, hein? Tá, mais munição. Sinto muito, mas... Vou eliminar aqui as munições de TMP. Que eu não tenho essa arma, né? Eu tô jogando com ela. Tá, agora fodeu. Bom, eu vou dar um save aqui, galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo aí com um like favorito. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço e até lá, pessoal. Falou. Tchau. Tchau, tchau.